Os coelhos tomaram conta do parque ambiental. As estrelas da decoração na Vila da Páscoa conquistaram de cara o coração das crianças. Eu gostei daquela casinha lá de sapato. E o que você acha da Páscoa? Você gosta da Páscoa por quê? Eu amo porque a gente ganha ovos e o coelhinho é muito legal. Desde cedo, o passeio que encanta também pode ensinar. O pequeno Otávio é testemunha. Ele tem quase três anos e ele chupa bico. Aí a gente falou que o coelho vai levar o bico para o filho do coelho. Então a gente está nessa negociação. Daí ele veio conhecer a casa do coelho, a bota do coelho, para ver se a gente consegue. É interessante, né? Porque o pessoal, principalmente a criança, para não apagar esse espírito de Páscoa, né? Que é uma coisa bem importante. Questão da pureza deles e aceitar isso. É muito importante, principalmente para as crianças, né? A minha idade já passou, mas a deles está começando e isso é muito importante. Tem que registrar tudo, então. Tem que registrar tudo, exatamente. A minha idade já passou, mas a minha idade já passou. A promoção é da Prefeitura de Ponta Grossa, por meio das fundações municipais de turismo e cultura. O objetivo é levar a cultura a todas as classes. Então aqui nós temos o encontro de muitas pessoas, de diferentes bairros, do centro da cidade. Enfim, a ideia é justamente isso. É proporcionar a quem muitas vezes não tem acesso à cultura e não tem uma oportunidade de estar presente em uma decoração de Páscoa, de visualizar de perto. É o que nós estamos fazendo. Ah, eles adoraram, né? Fica bonito, diferente. Eles adoram. Querem vir todo dia. É legal. É bem interessante, assim. A gente gostou bastante. Primeira filha, então a gente quer agradar, a gente quer mostrar um pouquinho.